Solito número 1 Solito 1 Quarenta e 2 Quatro e dois Quarenta e dois Quarenta e dois Vou cantar A queira encontrar novamente Vou cantar As pernas vão cuidar Outra vez que pediu pra cantar A gente tá Um, sete Vinte e seis Quarenta e três O que eu tenho aqui Quarenta e dois Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e três Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e dois 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 Quarenta e dois